As imagens gravadas por moradores no dia do desastre mostram a sensação de luto que tomou a cidade. O Hospital Imaculada Conceição de Administração Particular foi inaugurado no dia 8 de dezembro de 1967 e há quase 50 anos estava em funcionamento. Como Realeza não possui um hospital público, o Centro Médico fazia o atendimento necessário através de um convênio firmado com a Prefeitura. O hospital era nossa referência para a gestação de risco habitual, também internamento clínico, nós fazíamos todos os nossos internamentos e algumas pequenas cirurgias que o Dr. Aristeu e a sua equipe também realizavam para a Secretaria. O fogo destruiu toda a estrutura onde o hospital funcionava e agora sem leitos para internamentos, os pacientes são obrigados a buscar auxílio em cidades vizinhas, como acontecia já em casos de especialidades. O município oferece no momento apenas atendimento básico, nas unidades de saúde e também no pronto atendimento. A grande pergunta que se faz é, será que não é a hora de Realeza ganhar um hospital regional? Isso aí tem que levantar às 5 horas da manhã para ir para Beltrão, para Cascavel, e se tiver um regional aqui nós ficamos muito contentes. Tem Capanema, Planalto, Pérola, San Isabel, Ampere, tem um monte de cidade aqui próximo, que poderia se beneficiar com isso, não seria só um polo lá em Beltrão ou Cascavel. A ideia de um centro hospitalar que possa atender às demandas especializadas serve não apenas para solucionar a falta de leitos, mas reduziria os transtornos em decorrência de deslocamentos a outros polos. Um hospital micro-regional, regional que seja, seria de suma importância para a região. Claro que isso depende de uma série de articulações, seria uma estrutura grande, e nós, nesse momento, estamos cuidando de imediato de firmarmos convênios para estar atendendo a nossa população, já que com essa tragédia acabamos ficando sem hospital no município. Mas, sem dúvida, seria de grande importância tanto para a Realeza quanto para a região. Hoje, nós temos uma universidade federal, Realeza tem um aeroporto, tem a infraestrutura da 163, que vai ser duplicada até o município de Realeza, tem a usina do Baixo Iguaçu e o município de Realeza, ele se encontra bem localizado geograficamente, atendendo toda a região. E, com certeza, é um polo que está crescendo e tem que ser visto, olhado de outra maneira, porque o povo de Realeza necessita dessas condições que, principalmente na saúde pública, nós necessitamos. Enquanto o hospital regional não chega, a administração municipal precisou tomar medidas urgentes para retomar os serviços. De acordo com o prefeito Milton Andreoli, os atendimentos de baixa complexidade deverão ser encaminhados às cidades vizinhas. O atendimento vai continuar normal, como a gente já vinha fazendo, a porta de entrada do SUS é o pronto atendimento do município. E, dessa maneira, nós vamos continuar atendendo. Quando temos o SAMU-92 aqui no nosso município, o que é emergência, a urgência e a emergência é atendido. E os internamentos, nós estamos acertando com alguns hospitais da região que se colocaram à disposição, a qual nós temos que agradecer muito os prefeitos da região que se solidarizaram com esta situação, com este incêndio ocorrido aqui na nossa cidade, nesse único hospital. A questão da gestação de alto risco e essas vão continuar sendo indo para Beltrão, as fraturas, mas os internamentos nós vamos colocar em alguns outros hospitais. Santa Isabel também já abriu as portas, Ampere, e nós iremos deslocar esses pacientes para esses locais.